Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô e curtir o verão Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô e curtir o verão Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô e curtir o verão Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô e curtir o verão Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Vem magalenha rojão, traça lenha pro fogão e vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô e curtir o verão Vem magalenha rojão, traçam a maçã A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL